Tem um lugar que cheirar fica bem Você pode ir pra lá também Vem ser feliz na Corbolândia Mas vou dançar de Nenalândia Tudo o que você quiser Dá uma doca de gostar da minha vibe Só não está batalha Isso que é lindo não é bom Tá bugando como é que já vai Vai querer ficar pra trás Cheio de fumar Só do bolo Tipo meu cachê Me chamou de fumar Me chamou de mim Que eu tenho pra mim Já foi um gringo Já tá todo mundo bem Se é que a grama temo mais design Só quer viver pra landa Não fuma na minha mão Segura só pra uma gigante Tudo o que você quiser Dá uma doca de gostar da minha vibe Só não deixa vai 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 Porque é lindo não é? Tá bugando como é que já vai Lançamento é só no canal de J Max Ele tem que pagar os tragucos Vai, vai, vai 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 Vai, tem que problems Gerardo vai Cabe!